Nasci o filho mais novo, foi quando tudo se iniciou pra mim Num estúdio no quarto, fim de 2008, parecia que não, mas sabia que sim Satisfação poder chegar amassando esse gentalho E se a dois cai, então prepara que eu bato nesses dois canalha Cê tá ligado no rap, cê solta falha, cê não tá preparado pra honra É só batalha, na moral, eu chego e fico puto Veio com a feita preta, porque mano, você vai voltar de luta, então se liga Eu chego mostrando aqui numa batida, caralho o cabelinho, olha essa dona Florinda Dona Florinda, mano, cê sabe o que eu faço, vou proceder Depois que eu vim falar que a gente quer clichê, mano Cê não passa de um bubão, infelizmente cê não vai ganhar, mano Cê tá sem o jornal, na moral, cê sabe que eu mando aquilo improvisado Se você ganhar, vai ser igual da última vez, roubado Sabe, meu mano, hoje cê passa mal porque cê tá ligado Que a gente tá rimando na central Aí parceiro, agora que se apanha Invejoso, mano, assim você nunca ganha Cê tá ligado, mano, que eu não tô aqui de à toa Se liga aí, meu mano, vou curtindo minha garoa Se liga de truta, o bagulho é assim Eu ganhei aquela vez de vocês Que que tem eu ganhar mais uma vez Cê tá ligado que é isso aí Como cê ganhou no caminho Se o jornal tava batalhando sozinho Aí cê tá ligado, mano, o papo é torto Cê sabe que rimando não passa de um peso morto Aí cê tá ligado, mano Eu vou dar trabalho, pode encarar mesmo Que eu servei pra caralho Aí cê tá ligado, mano A rima não pode Sua rima é mais falhada que essa merda de bigode O cara tá sem o jornal Cê quer desmerecer Por isso na batalha cê não vai aparecer Então se liga Por isso cê vai ficar no quase Ele ganhou uma central Cê nunca passou na primeira fase Aí, mano, cê faz rap só por viu Falou de jogo na Florinda Onde cê volta pro barril Mas na moral, mano Cê é muito moleque Cê curte barril Eu curto um barril de rap E no rap cê é onde vem Eu sou um disco Cala a boca, parça Dá com inveja Vai tomar no cu Eu tô cansado desses MC Motinha Que chega aqui querendo Com essas ladainha É MC Motinha no Procd Como é que eu sou modinha Se eu rimo há mais tempo que você Aí, cala a boca, seu ocário Que eu te chuto pra fora do estado E outro fusionário Que grosso É isso Vira DJ, vira DJ Tênino, volta Vai demais Nem dá a primeira fase Assim que eu vou A última batalha que teve aqui Me explica quem ganhou Aí, seu otário Cê nem tava aqui Porque cê sabe, meu mano Que eu evoluí no free E cê sabe, meu mano Que sua senha é regredir Se a batalha é de MC Hoje eu vou te agredir Você não vai agregar Porque você não é o grego Eu tô rimando bem E nem tô falando grego Não, 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 não Pode ver, meu parceiro Você é um MC Você só ganha semana passada Porque eu não tava aqui Então se liga, mano Eu vou dizendo aliado Hoje me olha na cara Que cê vai sair massacrado Se liga machucado Hoje não tem recado Chama o Samu Pra levar esse otário Cê tá ligado, mano Que eu tô cansado Nesses caras que se acham E não puder um otário Na moral, que eu faço de repente Nessa rua é bombeiro Porque hoje a chapa tá quente E na moral, hoje o clima esquentou Porque cê tá ligado Que o freestyle cê não gostou Cê xingou, mano Olha a postura Mantenha, siga calmo E mantenha a conduta Porque, mano Isso é batalha de rap Vai falar palavrão Só tá provando que a mulher Ó, ó, ó Então cê sabe Ganhou aqui no argumento Batalha mais tempo É ou a menos E tenho mais talento Então cê siga Que eu chego mostrando Aqui na intriga Falou de barril Meu mano É só essa barriga Cê tá ligado, mano Que a rima é levada Cê bela, não é cê Arruma nada Porque só vem Cê não é treinada Cê não é treinada Cê não é treinada Bato a rima Alaborada Cê é foda Cê não é treinada Manta com jeito Me bato no peito Respeito Eu brinco Caso palavra Destrava Não trava Mano Sua casa já desaba Cê sabe Que minha rima Não tem limite É ambulância Eu sou Will, Will, Will Will Smith Aí Cê não pegou Na referência Porque cê sabe Meu mano Que te falta Muita crença Cê rima Vai tempo Que eu E você É o Will Smith Se liga Nessa parada De rima Eu sou a origem Então se liga Meu parceiro Cê não passa De origem Se liga Que agora Você vai Para a origem É o Will Smith Eu sou guerreiro É porque Hoje eu tô Um pistoleiro Na moral Meu mano Cês não aguentam Na sessão É por isso Que eu te bato Aqui com informação Que informação Meu mano O que que cê falou Agora Pistoleiro Só porque Adora segurar Na pistola Cê tá ligado Que eu chego No compasso Cê não é Um Will Smith É um maluco No pedaço Deixou o especial Albuminal Cadido Família Cês vão vir Cês tá ligado Como é que funciona Pela ordem de rima Barulho para LP e 2K Barulho para Hugo E Gaflou LP e 2K Estão na próxima